Que um beijo pro Você que ainda não é inscrito Inscreva-se já e deixa o seu like E você me ensina qual será o próximo vídeo nos comentários Mas eu vi que tava muito longe Pra esse dia, entendeu? Pra começar já Eu quero começar aqui já com uma merda Com uma coisa muito Muito irado, tá sabendo? Primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações Compartilha com todo mundo Porque isso aqui também é notícia, talvez Muitos dizem que eu não sou criador de conteúdo Agora Mano, cala com vossas bocas, tá? Porque eu sou criador de conteúdo Então família, como vocês estão a ver no título É isto mesmo Paul D Se você veio aqui porque você gosta de entretenimento Você não gosta de fofoca, atenção O povo angolano não gosta de fofoca Gosta de entretenimento Então é mais ou menos isso, ok? Paul D irritado depois de ver Imagem do seu filho envolvido Em polêmica Eu Paul D Família É o Paul D, entendeu? O músico Paul D No áudio que circula nas redes sociais O músico mostrou-se completamente irritado Depois de alguns internautas de forma difamatória Fazerem publicações sobre a sua ex-mulher Jude Consenção Envolvendo a imagem da criança Que é do filho deles Suposto filho deles Mas todos nós sabemos também Que Jude da Consenção Um peró Cocota que Cocota Augusto Tomás Não sei se é Augusto Tomás Ou o Joaquim Sebastião Entre esses dois Eu sei que esses dois Perão Muita negra Muita boa Epa Lamento imenso Todo homem Merece pelo menos um chifre Um seu corno Pelo menos uma vez na vida Tá sabendo? O próprio Paul D Foi e falou isso aqui Uma coisa é crerem coisas Outra coisa é remeterem os filhos dos outros Quando tocam no meu filho Eu fico maluco Então Paul D Nós já estamos ativendo na rua Andando É como então Paul D Eu estou esperando a tua imagem aqui nas redes sociais Para ver se viraliza você andando na rua Porque maluco para nós é isso Entendeu? Tem que andar na rua Ficar comendo lixo Eu ainda não vi Paul D Comendo lixo Tá sabendo? E aí tem mais ou menos isso O Paul D Foi ousado em dizer que Tem que haver respeito Disse o artista Alertando que vai atrás Do suposto difamador Ou difamador Mano É muita gente que partilhou esse mambo Eu só quero ver Paul D Paul D Eu acho que Epa É filho dele Gente Não brinca com o filho do Paul D Por favor Ele não é corno Talvez Ele não é corno Não brinca com o filho do Paul D Entendeu? Porque Paul D É uma pessoa séria Ele não é corno Ok família? Gil de condição Não traiu ela Não traiu ele Ok? E a família Consequências Isso aqui é fonte Agora aguenta Eu estou lendo tudo aqui no site Agora aguenta E aqui é um dos maiores portais De Angola E a Consequência Contactado pelo chat O psicólogo Sergio Andrade Que lida diariamente Que lida diariamente com esses problemas Com esses problemas Alertou que o tipo de bullying Traz consequências Que podem ser arrepiantes No crescimento de uma criança Ao que aconselhou as pessoas A se abstarem Dessas práticas Hashtag sociedade Então família É só pra dizer aqui uma coisa Que o Paul D Não é culpado Nem a criança O culpado é a ajuda E a concessão Que abriu a cona dela Tá só ver? E a Pra Não sei se Mano Não sei quem Não sei qual dos dois Foi o Marelo Delojo Alguém Sebastião Augusto Tomás Eu sei que esses dois Peraram muita boa Na banda Muita boa Mesmo aqui no anda Peraram muita boa Muitas dessas boas Que tão aí na televisão Pública Não sei o que Um é Zé Duque Lis Papó Outra boa É o Augusto Tomás Ou Joaquim Sebastião Entendeu? Mas provavelmente Deve ser Joaquim Ou Augusto Tomás Epa Então é mais ou menos isso família Eu só quero que você Se inscreva no canal Tirando tudo isso aí Depois do Paul D Tá irritado Eu quero que você Se inscreva no canal Seu bosta Se inscreva no canal Porque isso aqui Nos ajuda muito Tá ouvindo? Então é mais ou menos isso O Predator de Notícia Voltou Avisa para o teu pai Tua mãe Teu pai Teu avô Teu tio Teu sobrinho Teu Teu tudo Teu peste Avisa que o Predator de Notícia Voltou a ouvir E fala que ele tá muito mal Ya Dizem que eu não mudo de roupa Não vou mudar Aqui não tamo pra alegrar Filho do ninguém Seus coribotas Vocês gostam de fofoca Mas aqui nós fizemos Entendimento Seus Malugulhá Tizem que eu vou fazer Que eu não morrer Que o que é isso Cuia Confirma Trote Cuia Pou Não vai Vai Posta Era Fuego Agora parte, agora parte, agora parte, agora parte